Todo mundo estou no modo criativo, que é mais fácil mesmo na verdade. Ainda não vou pegar as ferramentas diamantes ainda, fomos apenas dar uma bela exploração lá no Nether no modo criativo, que é mais fácil, senão vai ser essa e não consegue me matar. Ui, já consigo pegar duas flechas de esqueleto, hein? Assim vou jogar fora. Por enquanto só apenas vou pegar um machode de hierro, que eu sou um vício. Tá bom, vamos dar uma exploração na drenha do Nether. Ele caiu! Oh, aqui estão os guestos de merda que me atacaram, talvez. Os guestos de merda... Vamos ver! Ok, vamos dar uma bela exploração por aqui. Ok, eu não posso... Provavelmente o perigo aqui no Nether não são os monstros do Nether. O perigo mesmo é que a gente vamos perder o caminho do nosso portal Nether. Esse é o problema. Bem... Ok, vamos dar uma explorada neste mundo inferior. Não sei por que... Oh meu Deus, o mar de lava vai... Bem, os porcos zumbis são os zumbis mais resistentes do planeta do Nether, né? Por causa que o Nether é outro mundo. É um outro mundo. Não sabemos se o mundo do Nether dá de encontrar ele lá no... Embaixo do Minecraft. Não sabemos. Mas só sei que o mundo do Nether é um outro mundo inferior que ninguém consegue nem explorar. Nenhum mundo Ender, provavelmente. Ender é terrível. É muito terrível. Ok. Vamos ver se a gente tenta encontrar alguma coisa. Tipo... Um castelo do Nether. Alguma coisa que precisamos encontrar. Fortaleza... Alguma coisa assim que precisamos encontrar. Gente, o que é mais interessante mesmo é ser revelado esses blocos. Tudo, véi. Ok, ok, ok. Vamos dar uma exploração. Vamos ver se a gente tenta encontrar um castelo do Nether. Agora... Como é gigantesco... Que fica uma merda. Essas coisinhas que fica só aparecendo na minha tela. Ficam só atrapalhando minhas aventuras, meus apps. Os apps... C... De Minecraft... VOU MERGURRIAR... Ah, eu preciso também fazer mais alguns episódios de plantas versus zumbis, né? Eu preciso fazer mais alguns episódios da terceira temporada de plantas versus zumbis, né? Que algumas pessoas estão se divertindo sobre o lado de dentro da temporada de plantas versus zumbis, eu também tô. Bem, esse vídeo vai se chamar o vídeo mais pequeno de todos, né? Que vai se chamar, né? Bem, então eu vou despedir o episódio de hoje, então. E aí, o título... Eu vou despedir o episódio, porque eu sei que esse episódio vai ficar pequenininho. Yeeeey! 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 E aí, entra no mundo! Isso! Ui, meu Deus do céu! Apareceu do nada numa arela na arela, que susto! Sobre da aranha, que apareceu do nada! Ok, então vamos despedir o episódio de hoje! Então, pessoal, espero que tenham gostado de vídeo! Não esquece de deixar esse like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de compartilhar o vídeo! E até mais, meus amigos! Adeus! Esse vídeo ficou pequeno! Yeeeey!